De todas as bruxas mais sexys do mundo, nunca uma será maior que Elvira. Lançado em 1988, Elvira, a Rainha das Trevas é um clássico que se estabeleceu principalmente durante os anos 90, já que era sempre reprisado na famosa Sessão da Tarde. Tá que o filme tem aventura, tem magia, tem aquele clima que eu amo de anos 80, mas gente... É um filme pesado, cheio de piada de duplo sentido e hipersexualizado. Tem assédio... Ó, é uma loucura. Esse filme é completamente insano. Reassistindo ele pra trazer pra vocês, eu me dei conta de muitas coisas que eu não tinha percebido quando eu assisti, quando mais novo. E eu achei fortíssimo. Eu fiquei me perguntando se os meus pais catavam essas piadas, essas conotações de duplo sentido, porque... Eu já assisti várias vezes esse filme com eles e, pra mim, pelo menos, passava batido. Bom, vocês vão ver tudo hoje aqui, porque eu não vou censurar nada. Se a Globo não censurava, eu é que não vou. Bora mergulhar, galera! E você aí, assiste comigo, Elvira, a rainha das trevas. Elvira foi produzido com um orçamento modesto, de cerca de 7 milhões e meio de dólares. Mas acabou arrecadando quase 15 milhões de dólares nas bilheterias só nos Estados Unidos. Ou seja, apesar da crítica pegar pesado, o filme rendeu sim pro estúdio. Agora, a mais, gente, é saber que esse filme que a gente tá prestes a assistir, ele vai ter cenas relativamente fortes. São cenas explícitas, mas tem um apelo sexual muito babadeiro esse filme. E acredite você ou não, mas ele foi editado pra que ele pegasse uma censura baixa, uma censura mais livre lá nos Estados Unidos. Senão, a bilheteria doméstica deles poderia ser comprometida, se o filme fosse só pra maior de 18. E pegou, tá? Pegou, a censura baixou. Se eu não me engano, foi PG-13, eu acho, se eu não me engano. E no final das contas, várias pessoas puderam conferir, inclusive crianças e adolescentes. Bom, a gente vai assistir e vocês vão ver. E no final das contas, vocês julgam se vocês acham que esse filme devia passar na sessão da tarde. Gente, é uma loucura. Nos anos 90, olha, tudo podia, nos anos 90, é incrível. Bora começar. E o filme abre mostrando pra gente a nossa protagonista, Euvira, que é uma apresentadora de TV. O programa dela exibe filmes de terror antigos, tipo o filme B, sabe? Que são esses filmes meio que baixos à produção, que a gente assiste e fala, Ai, gente, é sério isso aí? Esse monstro aí tá meio ruim, né? Mas, existia, tá? Esses filmes eram produzidos, inclusive são produzidos até hoje. E logo de cara, você já vê quem que é a nossa personagem principal, porque a Euvira, ela tem um corte de cabelo icônico, é impossível você confundir a Euvira com qualquer um. Um decote imenso, uma fenda cavadíssima mostrando as coxas, as pernas. Então, assim, algumas referências a gente consegue ver ali um pouco de Mortícia Adams, né? Esse estilo meio punk rock também, que é só dela. E essa personagem, né, a Euvira, a Cassandra Peterson, que é quem dá vida a Euvira, ela já foi processada por uma outra apresentadora de filmes de terror, chamada Vampira. Ela apresentava filmes de terror muito antigamente. E ela acusou a Euvira de ter plagiado a imagem dela. Rolou um processo, mas a Euvira acabou ganhando. E pôde continuar fazendo. E sim, gente, a Euvira, de fato, a personagem, ela nasceu para apresentar filmes de terror. Então, ela está representando meio que ela mesma na vida real. Legal! O fato é que ela é demitida depois de ser assediada pelo dono da emissora. Você pode estrear seu show comigo? É hora do leite! Gente, isso não existe. E assim, um fato interessante a gente comentar nesse comecinho, é que existe um embate entre a Euvira e a apresentadora do telejornal. E aqui a direção já estabelece que tipo de pessoa a Euvira vai ser, e que tipo de filme a gente vai assistir. Por quê? Nós temos uma mulher totalmente recatada, completamente coberta de gola, um cabelo clássico, uma maquiagem tranquila, versus a Euvira, completamente punk rock, com decote, mostrando as coxas. Então, a Euvira, durante um tempo, ela foi meio que símbolo do feminismo, por conta da liberdade do corpo da mulher, sabe? De você ser quem você quiser ser, sem ter que ser assediada ou coisa do tipo. E é exatamente o que acontece aqui. Bom, ela tem uma treta, tá? Com essa apresentadora. Será que existe alguma coisa no mundo que te deixa envergonhada? Oxê! O que vai rolar durante todo o filme, porque vai aparecer milhões de pessoas que vivem segundo a própria moral, querer julgar a Euvira. E no final das contas, a Euvira é que tem o coração mais bondoso e mais puro entre todos eles. É uma loucura. É verdade. E ela é demitida porque o dono da emissora assedia ela na frente de todo mundo. pega nos peitos dela, ela dá um fechocis nele, empurra ele em cima da bancada do telejornal e acaba demitida. Mas ela não tá muito preocupada, por quê? Porque ela vai estrear um show em Las Vegas, no Hotel Flamingos. Porém, o produtor dela tá preocupadíssimo ali no camarim dela, falando com ela, por quê? O pessoal, pra segurar o show dela, precisa de 50 mil dólares. Então, precisa que ela injete 50 mil dólares, pra eles segurarem. E ela não tem esse dinheiro. 50 mil dólares? Você tá louco? Porém, graças ao artifício do roteiro, que vai nos dar esse filme, ela recebe um telegrama avisando que a tia avó dela morreu e que ela precisa ir a Massachusetts, numa cidadezinha chamada Falwell, que é fictícia, pra receber essa herança. Uma herança que é só dela. Ela fica animadíssima. E é muito engraçado porque começa um devaneio dela imaginando como que seria a leitura do testamento. E ela imagina que seria tipo esses programas de prêmios, que a pessoa é sorteada e ela ganha um carro, ela ganha um barco, ela ganha dinheiro. É muito engraçado. Ela pega o carro dela, que foi completamente estilizado pro filme, tá? Era um carro tranquilo. Mas aí trocaram o volante dele, trocaram o estofado, tudo. E esse carro, inclusive, existe até hoje. E ela usa esse carro em shows e aparições. E sim, esse vídeo que você está vendo da personagem da Elvira é ela própria, a Cassandra Peterson, fazendo show há poucos anos atrás. Assim, não sei como, tá? Ela está completamente igual ela era nos anos 80. Não sei como. Ela deve ser uma bruxa de verdade. É coisa de computador, gente. Então pode ser. A viagem, obviamente, é um caos. Ela conhece o andarilho, que ela dá carona. Ela só acelera quando corta a imagem e mostra o andarilho que já tá sem camisa, correndo dela. Ela para pra abastecer o carro dela e o cara que tá lá no posto de gasolina é um preguiçoso que aponta, assim, aponta self-service. Tá fumando. Aí ela abastece e ela deixa sem querer cair a válvula lá de gasolina. E ela vira pro cara e fala bem assim, olha, esse cigarro ainda vai te matar, tá? Quando ela acelera, o cara joga o cigarro no chão e explode tudo, mata o cara. É um caos. A viagem dela é um caos até lá. Mas é rapidinho, tá? Isso é só a abertura do filme. Quando ela chega em Massachusetts, logo a gente já vê que a cidadezinha é pacata. Essa tal de Fallwell é aquela cidadezinha tradicional, com pessoas tradicional, uma chatice. E ela já chega causando com som alto. O carro dela explode, ela para e logo a gente já conhece Castidade Pariah, que é a personagem que vai ser meio que o contraponto da Elvira durante todo o filme. Porque ela é uma grande, uma moralista. E a Elvira representa tudo o que ela condena. Ela já chega falando pra Elvira que ela não serve pra cidade. E a Elvira dá uma resposta nela. Escuta, irmã. Se eu quisesse a sua opinião, arrancaria de você. Anitta! Porque a Elvira não leva desaforo pra casa. Ela então procura um hotelzinho pra se hospedar. Nesse hotelzinho, ela conhece uma véia que também, moralista, não quer alugar um quarto pra Elvira, porque fica olhando pro estilo da Elvira e fala assim, não, meu amor, não vou alugar um quarto pra pessoas do seu tipo aqui. Eu sei o que vocês malucos amantes do heavy metal fazem com quartos de hotéis. Então a gente começa a perceber que a cidade vai ser contra a imagem da Elvira. E o que a Elvira representa? O tipo de liberdade que a Elvira representa. E na noite antes da leitura do testamento, ela dá um pulo num boliche pra ver se ela consegue se divertir, fazer alguma coisa. Claro que não é o estilo de diversão da Elvira, porque ela é muito mais louca, né? E lá ela é assediada por dois babacas e defendida pelo Bob, que é um cara grandão. Ai, meu Deus, esse ator, gente, ele me deixava quando era menor e... Nossa, eu ficava nervoso toda vez que eu assistia esse filme, porque ele é o estilo de homem galã dos anos 80, assim. E eu acho que até hoje ele ainda mexe com os corações das pessoas, eu acho. Eu sou o Bob, o Bob Reddy. E ele meio que demonstra certo interesse na Elvira, né? Até por conta da persona dela. Só que aí nós temos a Pathy, que é outra moralista da cidade. Gente, é uma cidade chatíssima. Que imediatamente já faz inimizade com a Elvira. Enquanto a castidade de Pariah é o contraponto meio que psicológico da Elvira, a Pathy, ela é o contraponto visual. Porque enquanto a Pathy usa roupas mais clarinhas e tal, a Elvira é toda all black. É interessante ver como a direção do filme tentou sempre deixar claro o quanto a Elvira é um ponto na cidade, assim. Tipo, meu Deus, ela definitivamente não faz parte disso. No dia seguinte, começa a leitura do testamento. Então a Elvira chega causando, obviamente, como ela chega em todos os lugares. E a tia Morgana, né? A tia dela, deixa 10 mil dólares pros empregados. E pra ela deixar a casa, o cachorro e um livro de receitas. Eu deixo a minha casa, meu cachorro pulo do Algonquim e meu precioso livro de receitas. Ela fica decepcionadíssima. E ali a gente conhece o tio Vini, né? O Vincent. Que fica irado por saber que a Morgana deixou o livro de receitas dela pra Elvira. Ele nem sabia da existência da Elvira. E aqui a gente começa a perceber que ele tem certo interesse nesse livro. E ele meio que destrata a Elvira. Claro, a Elvira tem um jeito muito louco de lidar com as pessoas. Mas ele meio que destrata, fica com ódio da Elvira. Logo depois ele passa de carro, chama a Elvira e fala que oferece 50 pratas. Acho que deve ser tipo 50 dólares pelo livro. E é muito engraçado essa parte porque quando a Elvira responde, a castidade tá passando com a amiga dela e ela escuta só a Elvira lançando o valor. Olha a cena. É claro, eu faço por 50 pratas. Gente, eu juro pra vocês. Eu achava que era tipo... Ela tava... Juro pra vocês. Eu cresci achando que ela tava chocada porque a Elvira estava fazendo um negócio com o Vincent. Só essa madrugada assistindo pra poder fazer o Rizy pra vocês que eu me dei conta que ela achou que a Elvira tava fazendo programa, né? Ela achou que a Elvira... Não me diga. O advogado leva a Elvira pra conhecer a casa dela, né? A casa igual ela herdou. Ela primeiramente acha que é uma casa belíssima que eles estacionam na frente da casa. Ela fala, ó, olha essa casa dá até pra ganhar um dinheiro com ela, né? Aí o cara fala, dá. Com essa dá. Mas a sua é aquela ali, ó. Mano, quando ela olha, é mó mausoléu, velho. É mó casa da família Adams. Mas sua casa é aquela ali. E ela entra... Gente, juro, eu amo completamente os filmes feitos nos anos 80 porque eles tinham essa pegada de fazer essas casas que é meio... Não é... Não chega a ser uma mansão. Mas tem essa estética, essa coisa da madeira, do entalhado, dos detalhes, das cortinas vermelhas. Eu amo esse climão. Eu amo. Meu sonho é um dia dirigir um filme que eu possa colocar esse clima de anos 80 no filme, sabe? Nossa, eu piro. A casa é um lixo, né? A casa tá se desfazendo, praticamente. Ela conhece o cachorro que ela herdou. O qual ela faz um corte radical no cachorro. Pinta, deixa ele muito mais parecido com um cachorro que pertenceria a ela. E o cachorro é esperto, tá? Esse cachorro, ele é mágico. Ele é quase que um familiar da Sabrina. Não sei se vocês já assistiram Sabrina. Inclusive, tem uma série da Sabrina aqui no canal. Tô falando de cada episódio. Essa semana, vai ao ar os dois últimos episódios. Então, caso você esteja assistindo, talvez já esteja tudo completo. Se não, vai lá conferir que tá da hora. E ele meio que protege a bruxa que é dona dele. Ele vê o Vincent vindo, né? O tio da Elvira. Ele corre e esconde o livro. Ele é um cachorro muito esperto. A Elvira, na hora, não encontra o livro pra dar pro Vincent. Ele fica bra... Ele tem uns ataques, né? A gente percebe que ele tá se segurando perto dela. Que ele não gosta dela. Você me prometeu aquele livro. Ei, não precisa ficar nervoso. Calma. Ele não saiu andando. Mas ela, como ela tem um bom coração, normalmente é assim, né? Pessoas que têm um bom coração, elas não percebem a maldade nos outros. Então, tipo, como ela não é maliciosa, ela não percebe que o tio Vini tá se segurando perto dela. E ela deixa claro pra ele que assim, ó. Quando eu encontrar, eu te aviso. Eu ia falar, eu te mando uma mensagem. Não tem mensagem nessa época. Ou você vai na casa, ou você descobre o número do telefone dele e liga na casa dele. Nessa época era babado. Abafo. É, ele ficou ok. Ele quer muito esse livro, gente. Esse livro de receitas. E aí, como ele é o vilão, a gente já percebe que talvez esse livro não deva ir parar nas mãos dele, né? E adivinha o que teremos na primeira noite da Elvira nessa casa que ela está morando agora, da tia dela. Que ela vai ficar durante um tempo até conseguir vendê-la. Chuva. Sim. O que é que eu sempre falo pra vocês, gente? Todo filme dos anos 80 tem cena de chuva. É impressionante. As Bruxas de Stewie, que inclusive tem vídeo aqui no canal. História Sem Fim, que também tem vídeo aqui no canal. Os Sete Suspeitos, que é inspirado naquele jogo chamado Clue, chamado Detetive, que vai vir vídeo no canal. A Morte de Lica e Bem, que é de 1990, mas foi produzido durante os anos 80. Também vai ter vídeo aqui no canal. E vários outros, gente. Normalmente, filmes dos anos 80 sempre tem uma cena de chuva. E aqui é muito legal, porque mostra os raios cortando atrás da casa da Elvira. Eu adoro. E nessa noite, os adolescentes da cidade, que estão em polvorosa com a presença dessa mulherça aqui na cidade, coisas que eles nunca viram, né? Não deve nem ter revista adulta aí nessa cidade. Eles vão na casa da Elvira pra tentar ver ela se trocar, pra tentar ver ela pelada. E isso era muito normal, tá? Nos anos 80, anos 90, os adolescentes ficam com binóculo, tentando ver a vizinha gostosa se trocar ou fazer algo do tipo. E eles vão com uma câmera pra tirar a foto dela. Assim, é um caos, gente. E nessa noite, ela tem um pesadelo. E é muito close, porque mostra ela dormindo. Gente, olha ela dormindo, velho. Elvira. Incrível, assim, esse cabelo. Esse corpo dela. Quem é que dorme belíssima desse jeito? Queria eu dormir linda desse jeito. Ela acorda, vai no sótão, e lá no sótão, uma velha bruxa aparece do nada. E aí, ela acorda de verdade. Quer dizer, ela tava sonhando que ela estava dormindo e acordou. E aí, quando ela acorda de verdade, bom, aí a gente vê a realidade, né? Eu acho que isso até foi uma certa crítica, né? Das pessoas acharem que quem é gostosa, bonita, é o tempo todo. Não, gente, não é. Na hora de dormir, por exemplo, vai embora, né? Ela com o bagulho aqui, ó, pra segurar o penteado dela. É muito engraçado isso. No dia seguinte, os adolescentes todos da cidade aparecem pra ajudar a Elvira a pintar a casa dela, porque eles são de boa. E a Elvira meio que conseguiu fazer uma certa amizade com eles, né? Ela fez amizade com os meninos que foram tirar foto dela. E eles acabaram espalhando e todo mundo veio ajudar ela. E é uma bandalheira, tá? Ela pintando essa casa, porque a Elvira de quatro com o rabão pra cima. E os meninos veem ela tomando água e a água caindo e ela sentindo a água caindo. Gente, isso não existe. E no final das contas, a casa fica horrível. Eu acho que a casa fica péssima, toda colorida. Parece a casa do Patati Patatá. Não. Pra mim, é não. Eu não compro essa casa. Enquanto isso, tá rolando uma reunião no Clube da Moralidade, de Falwell. E eles estão conversando, obviamente, sobre a Elvira, determinando o futuro dela na cidade. Meio que assim, olha, se ela não sair da cidade, nós a expulsaremos. E por mais que esse Clube da Moralidade esteja falando sobre moral, nenhum deles tem moral alguma. Todos eles escondem quem eles realmente são. A começar pelo corretor, que tá ao lado da Castidade Pariah, que depois ele aparece na casa da Elvira pra falar que eles vão conseguir vender a casa bem rápido e tal. Só que ele meio que assedia ela, vai pra cima dela de um jeito, ele encoxa ela. Gente, isso 3 horas da tarde na sessão da tarde, tá? Ele encoxa ela, ela começa... Quando ela percebe o que é que ele tá tentando fazer, que ele vai pra cima dela de fato, ela expulsa ele, ele xinga ela, fala que ela nunca vai conseguir vender a casa. Ela passa o dia inteiro com a casa aberta pra ver se alguém quer visitar, pra comprar e tal. Mas não rola. E o produtor dela do show liga e fala que, olha, o tempo tá apertado. Ela tem pouco tempo pra dar os 50 mil dólares. Se ela não der, eles não vão conseguir segurar a data dela no Hotel Flamingo. E ela vai perder o lance do show dela, o grandioso show. Vai ter que se apresentar em bar e nesses lugares. Ela não quer. Ela, então, se arrisca a pedir emprego na cidade pra ela ir conseguindo uma grana. Até ela conseguir vender a casa, mas ela não consegue emprego em lugar nenhum. Porque a Castidade Pariah, mó fofoqueira, ela liga pra cidade inteira e faz com que ninguém dê emprego pra Elvira. Porque ela quer que a Elvira vá embora também, né? E aí vem uma cena que ela é muito engraçada. Eu nunca entendi direito essa cena, como a maioria das coisas desse filme. Mas ela encontra o Bob e o Bob tá na frente do cinema. E ele é quem cuida do cinema, ele é quem passa os filmes. E ela fala que ela tem alguns filmes muito legais que ele poderia passar. Só que ele fala, cara, esses filmes que você tem, o pessoal não vai deixar eu passar, porque é terror. E o cinema tem que fechar cedo também. A gente não pode estar aberto, tipo, depois das 10. Mas ela bola um plano. Ela fala, não, eu tenho um plano. Eu acho que a gente vai poder fazer um negócio bem legal aqui e conseguir ganhar um dinheiro. Só que ela sobe pra poder arrumar o letreiro e tá escrito matinê E. E ela atira, ela fala, matinê é com E só. Quando ela sobe, ela se desequilibra. E como o Bob tava montando ainda as letras, ela desequilibra, ela segura a base do E e meio que vira um F. E aí ela bate, assim. Nisso a castidade tá saindo do apartamento dela e ela olha. E aí tá escrito assim. Wild Adventure. How to fuck. Que basicamente é, tipo, aventura selvagem. Como poder. Só que não é isso, né? Mas a castidade lê isso. Eu nunca entendi. Eu fui entender essa madrugada. Eu tô muito feliz de ter trazido esse filme pra vocês. Porque agora parece que eu revi a Elvira. E ela desmaia a castidade. Ela fica nervosíssima. Os adolescentes se reúnem todos pra ir de noite escondido no show da Elvira. Porque eles estão proibidos de falar com a Elvira pelo diretor da escola, pela castidade, por todo mundo. Mas eles vão escondidos. Porém, a Pathy fica sabendo desse show com o filme que a Elvira vai fazer. Então, o que acontece? Ela apresenta o filme, como ela costumava fazer no programa de TV dela. Quando o filme termina, ela faz uma apresentação inspirada em Flashdance. E eu não sei se vocês sabem, mas tem uma cena muito icônica no cinema em Flashdance. Que é quando a pessoa tá fazendo uma coreografia. Ela senta numa cadeira, puxa um balde e cai água nela. É uma cena icônica. E a Elvira vai fazer a mesma coisa. Só que acontece. A Pathy, ela troca o balde de tinta dourada que ia cair. Que ia deixar a Elvira toda dourada. Por piche. Parece piche. Parece uma meleca preta, assim. Tipo um negócio feio. Que cai e deixa a Elvira muito feia. Gente, é horrível. Assim, destrói o show da Elvira. E ela... E é um tipo de piche mesmo. Porque depois ela joga umas penas pra grudar nela. Pra, tipo, chamar ela de galinha, né? Ah, vai sua galinha. Que eu não sei. Porque hoje ainda tem esse xingamento de falar. Nossa, essa menina é uma galinha. Não tem, né? Hoje em dia. Já chama de vadia. De, né? Vadia pra frente, né? Nossa, antigamente era muito normal. Falar bem assim. Olha que galinha. Por que galinha, né? Galinha tão de boa lá vivendo. Bom, aí o Elvira vai tomar um banho. Óbvio que ela fica louca. Ela começa a falar que ela vai se vingar de todo mundo da cidade. Começa a citar um por um dos que ela quer pegar. Ela desce. E aí, tipo, tem um momento entre só ela e o Bob ali sentados. Ela meio que vai dar em cima dele. Ela senta no livro de receita. Encontra, finalmente. Ele é meio mole, sabe? Ele tá meio com medo da Elvira. Ele fala que ele tá com fome. A Elvira fala, não, beleza. Vamos fazer um negócio pra comer. E ela pega o livro de receita. Porque como o nome é livro de receita, ela fala, tem receitas aqui, né? Ela pega uma receita e começa a fazer. Com uns bagulho que não tem nada a ver. Eu não sei como é que ela achou que essa receita ia dar certo. Porque ela pega umas minhoca vivas, assim. Uns bagulho que, mano, que comida horrorosa é essa que você tá fazendo? No final das contas, essa receita era pra criação de um monstro. Então, quando eles abrem a panela, mano, sai um bicho da panela pra atacar eles. E é quase um jump scare, sabe? Tipo, dependendo da moleza que você tá assistindo, você leva um susto. Porque este é o jantar. Misericórdia. É horrível. Eles ficam desesperados, batendo no bicho, tentando colocar ele dentro da panela de novo. Depois disso, no sótão, a Elvira encontra uma carta endereçada a ela. Ela começa a ler e ela descobre que, primeiramente, ela é uma bruxa. Ela descende de bruxas. E essa mulher que tá fazendo essa cesta, com o bebê Elvira dentro, é a própria Elvira. No caso, é a Cassandra Peterson. A mulher que dá vida à personagem da Elvira. Que, inclusive, aparece no quadro mais cedo. Aquele quadro que aparece, que ele fala, essa é sua tia, a avó Morgana. É a Cassandra também. É ela própria. Sem peruca, porque ela é ruiva. E, gente, o bebê Elvira, fala sério. Esse bebê, completamente maquiado, assim. Dá a ideia pra gente que, assim, a Elvira, ela não se maquia. Ela é desse jeito, assim, a cara dela já é desse jeito. Coisa linda esse bebê, gente. Essa Elvira tinha que se casar com o bebê da família Adams, dois, sabe? Que já vem com bigodinho. Ah, não, gente, os dois. Putz, perfeito. E, segundo, ela descobre que o tal livro de receitas é algo muito poderoso. E que o Vincent, ele procura esse livro há séculos. Ele tenta pôr as mãos nesse livro pra que ele se torne mais poderoso. Então, ela tem que proteger esse livro com a vida dela. E aí, ela fala, nossa, ainda bem que não deu certo de eu dar esse livro pro meu tio antes, né? No dia seguinte, rola a vingança da Elvira, finalmente, contra a cidade. Por quê? Tá rolando o piquenique anual do Clube da Moralidade. A Elvira fez o quê? Aquele bicho que ela fez na noite anterior. E colocou a panela lá em cima. Quando tirarem a tampa, o bicho vai voar no povo. Certo? Não. Por quê? A castidade tirar a tampa... E tá parecendo um guisado. Tá parecendo um negócio realmente gostoso. A Elvira, ela fala, caraca, eu não deveria... Ela trocou o molho de não sei o quê por um outro molho. Ela trocou alguns ingredientes. E por isso, mudou completamente a receita. Virou outra coisa. Todo mundo começa a comer porque tá muito gostoso. Essa nova receita da Elvira, simplesmente, tira a moralidade das pessoas. Completamente. Então, o povo começa a ser eles mesmos. Dá um impulso sexual neles. Eles começam a ser eles mesmos. A castidade, pra começar, senta na cara do advogado. Esse rosto tem dono? Quando vai ver, o povo tirou a roupa. A Pathy, o corretor, fica com umas brincadeiras de duplo sentido com uma salsicha. E um taco, assim, falando, ah, o que isso aqui te lembra? Vira uma... Gente, como eu costumo falar? Vira uma bandalheira. Insana. E nisso, o Vincent aparece e fala pra Elvira, ah, receita interessante você fez aqui, né? Como que você aprendeu a fazer? E aí, o Elvira dá nele. Fala bem assim, olha, eu já entendi e eu não vou te dar esse livro, tá? Ele ameaça a Elvira. Ele fala, fique avisada. Eu vou pegar esse livro, quer você queira, quer não. Bem, guarde as minhas palavras. Eu vou pegar você e o seu cachorrinho também. Porque a Morgana, pelo menos, era uma bruxa instruída, né? A Elvira não é. Então ele fala, você não é páreo pra mim. Por conta do que aconteceu, o Clube da Moralidade pega fogo, obviamente. O Vincent aparece e fala que eles foram vítimas de bruxaria por conta da Elvira. E existe uma lei nos códigos da cidade ali, de Fólua, que condena a prática de bruxaria. Então eles prendem a Elvira e condenam ela à fogueira. Ela vai ser queimada como uma bruxa. Nesse meio tempo, ela chama o Bob e pede pra ele ir pegar o livro, pra não deixar o Vincent pegar o livro. Ele vai, só que quando ele acha o livro, o Vincent tá lá com os capangas dele, dá na cabeça do Bob e pega o livro, já era. E a Elvira é condenada à fogueira. A Pathy chega toda cheia de si, começa a botar fogo em tudo. No que a Elvira tá prestes a ser queimada pelo povo, o cachorro vem e lembra ela dos poderes. Que ela tem os poderes, principalmente, no anel. Ela consegue livrar uma das mãos e faz chover. Todo mundo sai correndo. E aí começa o terceiro ato do filme, a correria completa do pessoal. Porque o tio da Elvira saiu já vestido poderoso atrás dela, pra matar ela, pra conseguir o anel e matar ela. Na correria, a castidade e alguns outros membros do Clube da Moralidade encontram o Vincent. E ele simplesmente transforma eles em porcos, em suínos. Depois ele encurrala a Elvira num beco e ataca a Elvira, que se defende com o anel. Quando ela vai atacar ele com o anel, eu não sei como, tá? O anel simplesmente sai do dedo dela e vai parar no dedo do Vincent. É o ó. Bem, tome isto! Ela sai correndo. No meio dessa fuga, ela tá sendo atacada. É muito engraçado, porque o cemitério não tá abrindo. E aí ela usa os peitos pra abrir, assim. É insano. Ela cai, porque é clássico dos anos 80, né? Cemitério, fumaça, o mocinho cair. Isso é tudo clássico, tá? E pra se defender, é uma das cenas mais close que existe, olha, eu acho que no cinema. Ela ataca o escarpão dela na testa do tio Vini. E aí mostra o escarpão rolando em câmera lenta, assim. Eu era fascinado por esse escarpão. Tipo, eu ficava, meu Deus! Não existe um sapato mais lindo do que o da Elvira. Pega na testa dele. E o Vincent, ele tá esquisito. Porque ele tá começando a virar meio que um morto-vivo, assim. Então, né, tipo, a cada cena ele vai ficando mais esquisito, se tornando mais monstruoso. Por fim, a batalha é dentro da casa da Elvira, né? Dentro da casa da Morgana, que ela herdou. Naquele climão de suspense, tem uma hora que o tio Vini enfia a mão pela parede e puxa a Elvira. Só que aí tem um machado nessa parede, que cai e corta o braço do Vincent. Que cai no chão. Ele vai botando fogo em tudo. E quando ele vai atacar a Elvira, a mão dele, que tá andando, ela encosta na Elvira, ela toma um susto. Aí ela pega umas agulhas de tricô, dá na mão e tira o anel. Quando ele ataca, de fato, a Elvira, ela se defende de novo com o anel e ataca de volta. Quando ela ataca de volta, ela meio que mata ele. Meu, não. Ela mata ele, de fato. Como a casa tá pegando fogo, ela não consegue alcançar o livro de receitas. Que tem um círculo de fogo em volta dele. Como se assim, ah, não, esse aqui é pra queimar mesmo, tá? Ela sai da casa pra não morrer e a casa é completamente incinerada. Tio Vini morreu, mas o livro de receitas também foi queimado. Por fim, no dia seguinte, ela tá sentada cabisbaixo na frente da casa dela, pensando que, pô, não deu nada certo. O anel já não tem mais poderes, ou seja, ela já não é mais uma bruxa, digamos assim. E o povo da cidade vem pra cima dela com tudo. E a gente pensa, bom, agora mata, né? Agora eles matam ela. Só que não, eles vêm se desculpar com ela. Se desculpar pelo que a castidade fez. Se desculpar por como eles trataram ela. A Pathy aparece se desculpando por ter botado fogo nela. E, finalmente, o carro dela é consertado. Nisso aparece o advogado da cidade falando pra ela que, com a morte do Vincent, ela é a única parente viva. Então, todos os bens dele vão automaticamente pra ela. E os bens dele incluem muito dinheiro, porque ele era um véio muito rico. Com a morte do seu tio, você é a única herdeira de seus bens. Eu sou? Finalmente, ela consegue pagar o show dela em Las Vegas, pra que o show dela aconteça. O show é, obviamente, a cara da Elvira. Ela tá praticamente nua, dançando, rodando com uma capa gigante que faz, tipo, uma asa. Tem essa pegada meio de magia oculta que ela tem, né, dentro dela. E nos dá uma das últimas cenas de filme mais icônica de todas. Que, assim, se você não conhece, você vai conhecer agora. E, provavelmente, você nunca mais vai esquecer. E, sempre que você ver referências a Elvira, vai ser por conta dessa cena. Porque ela popularizou isso no mundo todo. Ela usa uns naipotassos, né? Naipotossos, eu não sei como é a pronúncia certa, no peito. E ela roda eles, assim. Ela roda de um peito, depois ela roda do outro, depois ela roda dos dois. Juro pra vocês, gente. Três horas da tarde, numa quinta-feira, esse filme passando. As crianças assistindo, os pais assistindo. E essa cena na TV. A Elvira rodando os peitos, com uns brilhos e uns negócios rodando junto. Assim, parece um helicóptero. Fala sério, se não é um ícone. Por fim, ela agradece. E este é Elvira, a Rainha das Trevas. É o filme dessa personagem icônica que existe até hoje. E que está muito bem até hoje. Inacreditavelmente bem. É impressionante. É impressionante. Como eu falei pra vocês, o filme teve um orçamento modesto. Mas conseguiu mais do que o dobro do valor do orçamento. Com isso, veio até um segundo filme. Que eu não vou falar, porque eu acho esse filme muito ruim. Mas ele é muito ruim mesmo, assim. Não vale, porque o Assistir Comigo de domingo, ele é pra trazer filmes legais. Filmes que eu acho que vocês têm que conhecer. Filme ruim não dá. Eu sei que eu trouxe a Saga Crepúsculo. É meio ruim a Saga Crepúsculo? É, mas é bom. É um ruim que é bom. Agora, esse segundo filme da Elvira não tem condições. Eu amo completamente, cresci assistindo a Elvira. Sempre achei ela muito empoderadora. Sempre achei que as mulheres deveriam ser um pouco mais Elvira. Pelo menos ter um lado um pouco mais Elvira. Mais ousado, sabe? Hoje em dia, as mulheres até são muito mais livres, né? Mas durante os anos 90, a Elvira, ela era um escândalo. Até pras esposas, que assistiam e não gostavam que o marido assistisse. Era babado. Mas e você? O que é que você achou do filme? Você já tinha assistido Elvira? Comenta aí que eu quero saber. Se não souber comentar, deixa uns morceguinhos. Morceguinho é a cara da Elvira. Eu amo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo.